Paraná já está chegando na marca de um milhão de vacinados. A expectativa é que 300 mil vacinas cheguem toda semana do nosso estado e aí vai dar pra gente acelerar. Esse fim de semana, por exemplo, foi o primeiro fim de semana de vacinação contra a Covid-19, realizado também no domingo. Lembra que o governador pediu, vamos vacinar de domingo a domingo, 24 horas por dia. Os locais de aplicação estão tentando fazer o seguinte, não ter aglomeração. Dá uma olhada. O sistema adotado no novo local de vacinação em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi o de drive-thru. Só no domingo, 600 idosos receberam a vacina contra a Covid-19. Estou agradecida a Deus que tomei a vacina, né? É isso que eu queria estar esperando. Minha filha não parava de ligar para receber a vacina. Agora, graças a Deus. Para evitar filas, o atendimento aqui é feito apenas sob agendamento. A equipe da saúde de Pinhais entra em contato com quem fez um cadastro na internet. Precisamos ter essa questão mais organizada pelo espaço e porque a gente está próximo de uma rodovia. Então, não podemos ter essa fila grande de carros. Segundo o chefe da Casa Civil, que acompanhou o trabalho em Pinhais, não haverá falta de vacina. O estado do Paraná recebe mais de 300 mil vacinas por semana. Isso garante esse fluxo para que a segunda dose e gradualmente a gente possa avançando em idades menores. E a compreensão de que a primeira dose precisa ser aplicada, né? Não precisa ficar estocada. Isso dá mais segurança. Aqueles que pegarem Covid, às vezes, com a primeira dose, reduz o tempo de internamento. O momento de receber a dose emociona também quem está do lado de fora do carro. Os pacientes vêm, choram, a gente tem que se segurar, né? Se precisar, a gente vem todo domingo, não tem problema. Feliz trabalhar, né? Para que todo mundo consiga ser vacinado. Em Curitiba, o domingo também foi de vacinação nos pontos fixos da cidade. No início da manhã, teve bastante fila para o drive-thru na paróquia Santo Antônio, no bairro Boa Vista. No Parque Barigui, também se formou uma fila de carros para a vacinação logo que o trabalho começou. Mas, no fim da manhã, o movimento diminuiu bastante. Entramos numa fila de espera e hoje fui chamado para que estava na minha vez. No oeste do estado, o primeiro domingo de vacinação foi de movimento tranquilo, no centro de convenções da cidade de Cascavel, onde a primeira dose da vacina é aplicada. O público imunizado foi o de idosos com 69 anos ou mais. Aquelas pessoas de 70 que fizeram ontem, as mais idosas, podem vir, sim, na segunda-feira, aqui no centro de convenções para se submeter à vacina. Em duas horas, 600 veículos passaram pelo sistema de drive-thru. Foi bem rápido. Qual que é a sensação de ser vacinada? Ah, é muita alegria, né? Segurança. E agradecer a Deus por a gente ter conseguido, né? E assim, pela vida dos profissionais também, né? Que Deus abençoe a eles. Deus abençoe a eles, amém. A manifestação de Deus pode estar na sabedoria do ser humano para fazer ciência. Isso é a ciência nos salvando. Eu consigo ver as duas coisas bem próximas. Você consegue também? A ciência e a fé, as duas bem próximas? É isso, né? A sabedoria divina que é dada para a gente para conseguir fazer as coisas. Isso é claro, para quem acredita, né? Mas a ciência está fazendo a diferença. 7h44 agora. Muita gente perguntou, mas por que os profissionais de saúde não usam luva? A orientação é álcool em gel, lavar as mãos a cada cinco aplicações dos profissionais de saúde. Porque eles não podem perder essa sensibilidade que às vezes a luva pode tirar. Então está tudo certo e unhas sempre bem aparadas dos profissionais de saúde. É uma orientação do Conselho Federal. De enfermagem. 7 horas e 45 minutos, faltando 15 minutinhos agora para as 8. O governador Ratinho Jr. acompanhou essa nova fase da vacinação no interior do Paraná. O governador não entrou em briga em nenhum momento com o governo federal. Só foi firme quando precisou. Agora parece que as vacinas estão vindo na quantidade profissional. Essa não briga com o governo federal. Essa paz, pelo menos agora, começa a dar algum resultado. Ele falou como deve ficar o cronograma para os próximos dias. Vamos ouvir o governador. Pela manhã, vários idosos aguardavam na UBS Iguaçu para serem vacinados. O governador Ratinho Jr. esteve presente no primeiro domingo de vacinação aqui em Maringá. E a ideia é que a gente possa agora ter uma escala que vá crescendo todas as semanas. É vacinar o máximo de pessoas e fechar o ciclo da vacinação para as pessoas acima de 60 anos. Porque 77% dos óbitos que acontecem no Paraná devido ao Covid são pessoas acima de 60 anos. Essa nova cepa acaba também pegando muitos jovens. Mas esse público é o público que mais é atingido, infelizmente. Para atender o maior número de pessoas, a prefeitura mudou a faixa dos 70 anos ou mais para acima dos 69 anos. Nós já vacinamos 43 mil pessoas, o que dá 10% da nossa população. E vamos aumentar ainda a nossa estrutura de vacinação. Aqui do lado de fora da UBS Iguaçu está acontecendo o drive-thru da vacinação. E a dona Janine está aqui ansiosa, esperando ser vacinada. Como que está o coração, dona Janine? Camil! Nossa, que delícia! Delícia tomar na goleira! Foi a melhor picada da minha vida! Uhul!